Hoje vou mostrar como criar partições em seu HD. Normalmente temos só uma partição, onde fica instalado o Windows, e onde ficam salvos todos seus arquivos importantes, que são perdidos caso você formate o computador. Criar uma partição significa diminuir o tamanho da partição onde está o Windows, e criar uma outra com o espaço que sobrou. Onde podemos salvar arquivos importantes como fotos, músicas, trabalhos, e não perder mesmo formatando o computador. Então para começar, clique no link da descrição para baixar o programa Easeus. No site clique em Download. Após baixar, execute o instalador do programa. Selecione o português e dê OK. Seguinte. Aceitar. Desmarque essa opção, e seguinte. Desmarque essa opção, e seguinte. Seguinte. Concluir para abrir o programa. Clique em Iniciar aplicação. Essa é nossa única partição por enquanto. E para criar uma outra, precisamos diminuir o tamanho dessa. Para isso clique na partição no rodapé do programa. E coloque o ponteiro do mouse no final dela, até ficar com esse ícone. E então o segure, e arraste para diminuir o seu tamanho. Ao soltar, teremos um espaço não usado, no qual criaremos uma partição. E aqui está. Agora clique com o botão direito sobre esse espaço criado. E depois em Criar partição. Em Rótulo de partição, digite o nome da partição. Em Letra da unidade, você pode escolher qualquer uma. Clique em OK. Agora clique com o botão direito sobre a partição do Windows, que até o momento está sem nome. E depois, alterar rótulo. E dê o nome de Windows. Isso é importante para você saber qual partição é do Windows na hora de formatar. Agora clique nesse ícone de V. E depois duas vezes em SIM. Seu computador será reiniciado várias vezes para terminar o processo. Como eu estou em uma máquina virtual, vou conseguir mostrar estes processos. Pronto. Clique em Iniciar, depois em Meu computador. E podemos ver a segunda partição criada. Clique com o botão direito sobre ela. E depois em Criar atalho. Agora você pode acessar essa partição facilmente. Agora basta você copiar para essa partição todos os arquivos que você não quer perder em uma possível formatação do computador. E lembre-se que na hora de formatar, você deve formatar somente a partição com o nome Windows, e deixar qualquer outra que tenha criado. Clique em Iniciar, depois em Criar atalho. Clique em Iniciar, depois em Criar atalho. Legenda Adriana Zanotto